A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia anunciou o lançamento do Observatório Fiscal da União Europeia, um novo laboratório de investigação para apoiar a luta da União contra os abusos fiscais, criado por iniciativa do Parlamento Europeu. Financiado pela União Europeia, o Observatório Fiscal apoiará a elaboração de políticas da União Europeia graças à investigação de ponta e à análise e partilha de dados. O Observatório terá total independência para conduzir a sua investigação e, assim, informar objetivamente os decisores políticos e propor iniciativas que possam ajudar a combater melhor a evasão fiscal, a elisão fiscal e o planeamento fiscal agressivo. Presidido pelo professor Gabriel Zucman e sediado na Escola de Economia de Paris, o Observatório Fiscal será uma fonte de novas ideias para combater a elisão fiscal e uma referência internacional para o estudo da fiscalidade no mundo globalizado. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. Música 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 Música